Tonho, muito obrigado por receber a equipe do Acta para essa entrevista. E eu, particularmente, fui surpreendido quando ouvi a notícia no rádio de que o governo federal estava propondo um corte de 18% no orçamento para a educação. E imaginei automaticamente de que modo isso ia impactar os institutos federais e as universidades, no nosso caso aqui em Alagoas, ao FAO. Essa notícia também surpreendeu a comunidade acadêmica aí da Universidade Federal? De fato, essa notícia nos surpreende negativamente, até pelo fato de que estamos todos mobilizados agora no combate à Covid. A academia, mais do que nunca, está lutando pela vida. E que, apesar de que as nossas aulas presenciais estão suspensas, as atividades das universidades é que estão ajudando a mitigar um pouco o impacto da pandemia, seja pelo dia a dia dos estudos, do sistema de testagem, as vagas que as universidades criaram nos hospitais universitários para atender os pacientes de Covid. Então, é muita ação acontecendo por conta da Covid. E, de repente, a gente recebe com surpresa esse anúncio de corte linear de 18,2% ou 18,4% do nosso orçamento. Isso, para a gente, é muito crítico, Arne, porque a maior parte do nosso orçamento é o orçamento de capital e custeio, que vai ter esse impacto. No orçamento de pessoal, que é o pagamento da folha, é um orçamento amarrado, rígido, não tem como mexer. Então, recebendo esse corte em capital e custeio, a gente compromete, inclusive, despesas que já estão contratadas e que a gente não tem como diminuir. Por exemplo, despesas de limpeza, a gente tem empresa terceirizada para fazer limpeza, a empresa de segurança, a empresa que cuida do restaurante universitário, a empresa de manutenção, que cuida da jardinagem. Esses custos são custos fixos e que os contratos são contratos que são feitos e que são renovados periodicamente e que não se abate um custo desse contrato de um ano para o outro. Então, a gente está numa situação crítica. O que a gente vai fazer? Cortar 18% da segurança num ambiente em que a gente não tem segurança nenhuma? Cortar 18% do serviço de limpeza exatamente agora, na época do pós-Covid, que a gente vai precisar ter mais higienização do que nunca? Então, nos assusta bastante. Fora isso, nossa maior preocupação é com relação à assistência estudantil. A Universidade Federal de Alagoas tem 70% dos seus estudantes, dos 24, 25 mil estudantes, em situação de vulnerabilidade econômica. Então, se a gente pegar um recorte do campus do Sertão e do campus de Arapiraca, isso chega a 94%, 95%. Como é que a gente vai dar condição desses estudantes permanecerem na universidade, terem um bom desempenho e aproveitarem o direito à educação? Se não tiver assistência estudantil, o ensino está comprometido. O senhor acredita que isso, de alguma forma, pode acabar provocando até a evasão escolar, mesmo nesse âmbito da Universidade Federal? Vai, não tenha dúvida. Existem duas situações críticas com relação ao acesso à universidade, entrada, ingresso e permanência. Com relação ao ingresso, a gente já tem uma política de cotas sociais para negros, pretos, partos, indígenas, que consegue segurar muito bem. Agora, se a gente não tiver uma assistência estudantil forte, o estudante corre o risco de entrar e não conseguir se manter na universidade. Haja vista essa vulnerabilidade que eu comentei contigo agora. Então, a gente está correndo o risco de ter um índice significativo de evasão, sem contar a evasão que a gente já está tendo por conta da Covid. Esse forte é de aproximadamente 18 milhões aqui para o Fá, um pouco mais que isso, chegando a quase 18 milhões e meio. E o senhor está falando de um ponto importante que é a Covid-19. Há cursos que lidam diretamente com a área da saúde, como medicina, enfermagem, enfim, tantos outros. E que certamente iam precisar, por exemplo, de um reforço maior nos cuidados no tocante a EPIs. Acredito eu, apesar de não ser da área. E tudo isso vai se somar justamente num momento completamente atípico. Chega, assim, ao meu ver, uma medida contraditória, quase que surreal, né? Os nossos custos operacionais vão aumentar muito. Por quê? Primeiro, você não pode usar uma sala de aula com 60 alunos, como a gente fazia antes. Então, provavelmente, vai ter que dividir esses estudantes em duas ou três turmas. Ou seja, a sala vai estar sendo ocupada três vezes mais do que era antes. Isso vai aumentar a energia elétrica. A questão da higienização, da limpeza, vai ter que ser maximizada. A gente vai ter despesa com insumos que antes não tinha, como, por exemplo, o álcool, o álcool em gel, os sanitizantes. Vai ter que fazer todo um trabalho de comunicação social que tem custo. Nós vamos ter que comprar EPI. Os nossos estudantes, os nossos professores, os técnicos vão ter que usar equipamentos de proteção individual. Isso tem custo. Não só na área de saúde, viu? Porque os professores vão ter que ter máscara em sala de aula também. E a obrigação do contratante fazer isso, né? Sem dúvida. E na área da saúde, Warner, a situação é mais crítica ainda. Veja só. Nós temos estudantes da medicina que só estão no aguardo da retomada do internato. Eles não têm mais aula teórica. E são exatamente os estudantes de quinto, de sexto ano que são aqueles que mais teriam a aprender nesse momento de pandemia, mas a gente não tem como colocá-los no internato, dentro dos hospitais, dos postos de saúde, né? Porque se quer garantia de EPI para esses estudantes, a gente tem. A EPI é escasso, né? E para colocar no hospital, você não pode colocar uma máscara doméstica, uma máscara que não seja certificada. E esses EPIs têm um custo muito elevado. Eu estou falando de medicina? A gente podia estar falando da enfermagem, da fisioterapia, né? Da odontologia. Na odontologia, mais crítico ainda. O paciente que é voluntário para ser atendido na aula de odontologia, ele vai ter que ser testado previamente. Senão, eu não posso deixar o estudante mexer na boca desse paciente. Então, um item que não tinha custo anteriormente, agora passa a ter custo. O EPI que o estudante de odontologia vai ter que usar vai ser todo diferenciado. Isso vai ter um custo operacional muito grande. O estudante, o técnico, o docente. Então, me assusta essa conversa de corte nesse momento em que não só a universidade vai precisar de mais investimento, como é exatamente o momento em que as universidades federais do país estão dando uma contribuição fantástica no combate à comunidade. O senhor acredita que existe a possibilidade dessa decisão ser revertida para que não só o ambiente acadêmico, dos institutos federais, das universidades federais, mas toda a população brasileira seja menos afetada? Warner, eu entendo que, se ela não for revertida, a gente vai estar condenando a sociedade brasileira a uma desigualdade ainda maior, particularmente nas nossas regiões que já são periféricas. O estado de Alagoas é periférico num país periférico. Se a gente não tiver uma universidade forte, a universidade é uma das poucas possibilidades de transição social, de migração social. e num estado periférico com tantas desigualdades como o estado de Alagoas, se a gente não tiver garantias de ingresso e garantias de permanência na universidade para que o cidadão tenha direito de sair com uma opção de trabalho melhor e de mudar a sua vida, a da sua família, a da sua região, nós vamos continuar subdesenvolvidos, nós vamos continuar periféricos e com uma desigualdade muito grande. Desigualdade grande significa insegurança, pouca saúde, e a sociedade pouco desenvolvida não vai ter as benesses que deveria estar recebendo. Então, ou a gente faz a mudança disso e sensibiliza a nossa Câmara Federal, o nosso Senado, com relação à importância do tema, ou a gente está conegando o estado de Alagoas numa situação mais crítica ainda. Só uma outra informação importantíssima. O estado de Alagoas tem vivido várias crises, a gente viveu a crise da cana-de-açúcar, logo na sequência veio a crise do óleo, que afetou o turismo, agora vem a Covid, vem a questão do afundamento do pinheiro, que afeta toda a cadeia produtiva, do cloro, soda, plástico e derivados. O estado de Alagoas hoje tem uma dependência de recursos federal muito grande e a Universidade Federal de Alagoas hoje é o terceiro maior orçamento do estado e o estudo federal é o quarto maior orçamento do estado. Então, se a gente tem um corte linear no nosso custeio, no nosso capital, isso vai impactar diretamente no dinheiro que circula no estado de Alagoas. Isso vai afetar o mercadinho, vai afetar a farmácia, vai afetar o ônibus, vai afetar o Uber, que trabalha aqui no estado de Alagoas, o restaurante, porque, infelizmente, o estado de Alagoas ainda depende muito de transferência federal. E aí a gente passa a ter uma importância ainda maior do que a convencional com relação à educação. Tonholo, em nome do Acta, eu quero agradecer ao senhor por disponibilizar parte do seu tempo para esclarecer a toda a população alagoana e até de outros estados, já que muita gente de fora nos acompanha, o impacto real que esse corte pode provocar, não só no ambiente acadêmico, como o senhor bem explicou, mas também para toda a sociedade alagoana e, consequentemente, brasileira. Muito obrigado. Eu me coloco à disposição de vocês. Forte abraço, Armin. Obrigado.